Consagração da Família à Santíssima Trindade Vamos pedir com esta oração penitência, sabedoria, obediência e proteção a todos os membros da nossa família. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrada Família, pela vossa intercessão queremos consagrar a nossa família à Santíssima Trindade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedimos a sabedoria que o Espírito Santo, que o Espírito Santo infundiu no coração de São José. Diga o nome do Pai de Família agora, para que ele possa conduzir a sua família com honestidade, pureza e fidelidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedimos a paciência e a mansidão, que o Espírito Santo infundiu na Virgem Maria. Diga o nome agora da Mãe de Família, para que ela conduza o seu lar com o mesmo amor de Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedimos a obediência e a proteção de Jesus aos nossos filhos. Diga o nome dos seus filhos agora. Para que eles cresçam iluminados pelo mesmo Espírito e que conduziu o Filho de Deus na sua infância, na sua adolescência e durante toda a sua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Sagrada Família, consagramos também pela vossa intercessão o nosso passado e com ele os nossos antepassados. Entregamos os nossos parentes com todas as dificuldades e tribulações e vos confiamos o nosso futuro, pedindo que a vossa mão protetora esteja sempre sobre o nosso lar. Que os anjos, que protegeram e ampararam a Sagrada Família, acampem agora e sempre ao nosso redor, guardando-nos de todo o mal e de todo o pecado. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.